Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Vida Rural Cearense Sejam todos bem-vindos Hoje vou compartilhar com vocês a chegada das canoas na nossa praia de Bitupitá, Ceará E como que está a venda e compra do peixe Nesse momento gente, eu estou dentro da canoa Chegando agora do curral, fui participar da despesca No vídeo anterior, vocês podem ver que eu estava gravando no curral E nessa chegada, vou mostrar como que está aqui as compras e vendas do peixe O peixe agora deu uma baixada a mais Mas ainda assim, graças a Deus, está vindo bastante Então eu quero convidar vocês a acompanhar esse vídeo Se gostaram desse conteúdo, curte, comenta e compartilha Se inscreva se você não é inscrito aqui no canal Vida Rural Cearense Onde eu mostro o cotidiano da nossa vida simples morando na zona rural Aqui no interior de Barroquinha Ceará E também compartilho com vocês o trabalho digno dos nossos amigos pescadores Da nossa praia de Bitupitá A nossa realidade, o cotidiano E é isso gente, fico muito feliz e agradecido de coração A cada um de vocês inscritos que gostam de assistir os nossos vídeos De acompanhar, nós somos imensamente gratos a cada um de vocês Então chegou ali a primeira fantoa do nosso amigo Seu Zeca Pescador de 82 anos E já se aproximou bastante Compradores de peixe E vamos voltar para vocês aqui A gente vai continuar essa movimentação na prática Vamos aqui com o Seu Frota Com o Ayrton, com o Adere Com o Nael Vamos mostrar então aqui como que A movimentação Já se aproximam os carregadores de peixe Que são esses rapazes que pararam de mão E os compradores também Então gente, contra menos peixe Maior disputa Maior disputa Encontrar Se aproximam E vão negociar Olha aqui gente, camurinho Bem grande Vamos ver aqui na canoa do Seu Zeca Acabou de chegar também Aqui Seu Zeca Aqui a canoa dele Acabou de chegar na pescaria Mais uma vez Tem que ter esperança Tem que ter esperança E agradecer também É Então os carregadores já Iniciam levando Esse aqui é o do Seu Frota Muita gente se aproxima A pescadinha A pescada A pescada e o barco Então tá assim gente Ó Como deu uma baixada aqui nos peixes Ó O peixe do momento É a pescada A pescada Olha gente O tamanho desse peixão aqui Eu ganhei um presente Do Seu Frota E eu fico muito feliz E agradecida Aqui ó Olha o tamanho desse peixão Muito obrigada Do Seu Frota E aqui tem mais peixe gente E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto